E nós começamos o nosso telejornal falando da mobilização que pede o fim da violência contra a mulher aqui em Três Lagoas. Quem está promovendo é o Centro de Referência de Atendimento às Vítimas de Violência, o CRAM, e todas as pessoas podem participar gratuitamente. Quem traz os detalhes é a repórter Kelly Martins. 2020 ainda nem encerrou e Três Lagoas já registra mais de 900 casos de violência contra a mulher. A cidade chegou a ficar no terceiro lugar do ranking em Mato Grosso do Sul. Então é um assunto que merece ser debatido, discutido. Pensando nisso, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher aqui de Três Lagoas, o CRAM, realiza um webinário com vários profissionais para que esse tema seja levado até a população, para que esse tema realmente seja discutido com as autoridades públicas, com a saúde. Quem vai explicar melhor para nós de que forma ocorre esse evento aqui na cidade é a Aline da Rocha, que é a coordenadora do CRAM, está aqui ao meu lado. Aline, como que faz para as pessoas participarem desse tipo de evento aqui na cidade? Inclusive ele é online. Isso mesmo. O webinário 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, ele é um evento inteiramente online que será transmitido pela plataforma do Google Meet. As pessoas para se inscreverem precisam ou baixar o aplicativo no seu celular, o aplicativo do Google Meet, ou ter uma conta do Gmail para facilitar o acesso e acessar pelo computador. As pessoas devem encaminhar para a gente, no e-mail do CRAM, seu nome, telefone, endereço, que no nosso e-mail, que é cram.trêslagoas.ms.gov.br. No dia do evento, minutos antes, nós vamos encaminhar o link de acesso, a pessoa clica nesse link e já vai direcioná-la para a plataforma da palestra. São cinco encontros, um que foi ontem, na quinta-feira, no dia 19, em alusão ao dia 20, que é o dia da consciência negra. O nosso próximo evento será no dia 25 de novembro, que é o dia pela não violência contra as mulheres. Depois temos o dia 1º de dezembro, o dia mundial de combate à AIDS, onde nós trabalharemos a consciência feminina com os cuidados e protagonismo sobre o seu corpo. Depois, no dia 7 de dezembro, em alusão ao dia 6, o dia internacional dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, que é o dia do laço branco. E para finalizar, no dia 10 de dezembro, que é o dia dos direitos humanos, que nós temos diferentes pessoas que compõem todas essas datas para que a gente tenha um debate muito produtivo e aberto à comunidade. E essas palestras, elas serão ministradas por profissionais aqui da cidade mesmo? Também. Nós temos convidados do Amapá, convidados de Campo Grande, de Dourados, defensores públicos, tanto daqui de Três Lagoas, como da Coordenadoria do Estado. E como que você valia, então, Aline, nós estamos falando de um assunto extremamente importante, aqui os atendimentos no CRAM. Tem sido muitos casos, realmente, de violência contra a mulher? Sim. Nós já recebemos, em sete meses da nossa inauguração, que agora vamos fechar oito meses, 405 novos casos de mulheres vítimas de violência para atendimento. E dentro desses casos, nós podemos verificar que são... Ele contempla a maioria das cinco formas de violência. A violência sexual, física, psicológica, moral e patrimonial. Na maioria dos casos, nós podemos evidenciar mais de três violências concomitantemente. Daqui no CRAM, nós já atendemos mais de 161 mulheres. Dentre elas, 100 permanecem em acompanhamento e as outras já conseguiram ser desligadas por N motivos. Ou retorno familiar, voltaram para sua família de origem, aqui fora do município. Ou conseguiram entender a situação de violência e empoderar-se dos seus direitos. E assim, ela rompe com o ciclo da violência e consegue até permanecer bem e entrar em outros relacionamentos onde ela rompe definitivamente com a situação de violência. Mas a senhora avalia que esses números refletem o fato de que a mulher está mais consciente e está denunciando? Ou pode ser um número muito maior porque as mulheres ainda têm medo? Bom, nós vemos que muitas das mulheres que chegam para nós, elas não vêm sozinhas. Elas chegam encaminhadas. E até esse processo de nós ofertarmos o atendimento psicossocial para elas, muitas vezes é um desafio. Porque a mulher pensa que não necessita desse atendimento. Que o companheiro vai mudar ou que ela consegue romper com isso sozinha. Então, nós temos a primeira, a nossa primeira dificuldade é essa. Poucas são os casos em que as mulheres nos procuram por demanda espontânea. Nós recebemos muitos casos do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública e da Promotoria e da própria rede. Opa, Assistência Social e Rede de Saúde. Os casos em que a mulher, ela tem a consciência que está numa situação de violência e que precisa de ajuda e que ela vem sozinha até nós, são a minoria. E isso reflete que nós ainda temos muito que avançar na questão de romper com a questão cultural de que a mulher vive em violência e que isso é natural. A nossa violência, ela ainda é vista muito como naturalizada, como que a vida é assim mesmo, eu preciso passar por isso. E não, não é bem assim. A gente precisa buscar ajuda e entender que a nossa vida é uma vida que precisa ser valorizada e numa cultura da paz. Não aceitar a violência, né? Romper com os diferentes tipos de violência que a gente evidencia hoje e verifica na nossa sociedade. Então, reforçando, Aline, para quem tem interesse em participar, as inscrições elas são gratuitas e onde elas são realizadas? As inscrições são gratuitas, são pelo nosso e-mail do CRAM. CRAM, arroba, trêslagoas.ms.gov.br Eu agradeço pelas suas informações, reforço também que as palestras elas serão realizadas pela internet até o dia 10 de dezembro. Então, tem um tempinho aí para que você possa verificar a programação e se inscrever.